Olá, eu sou a Alana Beatriz, graduando de Engenharia Ambiental e vou apresentar sobre a gestão e o coprocessamento de resíduos. Primeiramente, a classificação de resíduos é dada pela NBR BNT 1004, de 2004, que subdivide os resíduos em resíduos classe 1 perigosos, classe 2 não perigosos, classe 2A não inertes, classe 2B inertes. Os resíduos perigosos de classe 1 são resíduos que possuem inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade ou patogenicidade. Os resíduos da classe 2A, os não inertes, eles podem exibir propriedades como biotagrabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água. Já os resíduos da classe 2B, os inertes, eles são os que não apresentam nenhum de seus constituintes solubilizados. O coprocessamento, portanto, é uma técnica de destruição térmica de resíduos, através da substituição de matérias-primas e combustíveis, dentro do processo produtivo do cimento, possibilitando a destinação ambientalmente adequada dos resíduos, ao mesmo tempo que se produz cimento de qualidade. Esse é o processo de produção do cimento e pode ser a substituição de matérias-primas inicialmente no processo e a substituição dos combustíveis dentro dos fornos rotativos. O coprocessamento pode ser aplicado para a destinação e eliminação ambientalmente adequada de resíduos perigosos, sendo amplamente aplicado e desenvolvido nos Estados Unidos, em países da Europa e no Japão. E estes são alguns dos resíduos que podem ser coprocessados. O coprocessamento foi testado e aplicado na China para a destinação ambientalmente adequada de resíduos contaminados com COVID-19, sendo que estes são classificados como resíduos perigosos por apresentarem patogenicidade. Além disso, os resíduos médicos possuem uma alta produção, como a gente pode ver pelos dados da tabela, tendo ainda aumentado a produção durante a pandemia, vista a maior utilização de máscaras, aventais e outros EPIs de hospitais. A aplicação de resíduos perigosos no coprocessamento levanta certa preocupação, visto que os resíduos podem conter metais pesados em sua composição, que poderiam se vincular ao cimento produzido, podendo ser emitidos para o meio ambiente. Em sua pesquisa, Halin e Etioh identificaram que os metais pesados realmente se vinculam ao cimento e que a quantidade de metais pesados presentes no produto final é proporcional aos metais presentes no resíduo coprocessado. Halin e Etioh avaliaram quatro cimentos, sendo algo que não apresenta resíduos coprocessados em sua produção e os outros três apresentam. Observe-se que existe grande variação na composição dos metais pesados, indicando que essa composição varia de acordo com o tipo de resíduo que é coprocessado, seja como matéria-prima alternativa ou como combustível alternativo. Os autores propuseram a metodologia para avaliação do risco de contato com o cimento produzido através do coprocessamento, que pode ser avaliado através de três vias, sendo ingestão, inolação e absorção normal. O fato de o cimento produzido através do coprocessamento poder oferecer risco à saúde indica a necessidade de se ter legislações e normas claras que regulamentem de maneira adequada para o coprocessamento de resíduos perigosos, fazendo com que a prática do coprocessamento não traga risco à saúde da população. Outra preocupação surge relacionada ao coprocessamento de resíduos perigosos e a emissão de material particulado, PM10. Yang e Etioh avaliaram a concentração de material particulado em oito amostras coletadas das próximas plantas de produção de cimento utilizando o coprocessamento. Todos os resultados foram superiores ao padrão aceito na China, do mesmo modo que a concentração de metais pesados e Yang verificaram que a emissão de elementos traços no material particulado é proporcional aos elementos presentes no resíduo coprocessado. Lopes et Yol, em seu estudo, identificaram ainda que a inserção de resíduos no processo produtivo através do coprocessamento reduz a emissão de gás de efeitos sulfos, de EES, como o CO2, além de remover passíveis ambientais e possíveis criadores de vetores de doença, como no caso dos pneus. Concluindo, o coprocessamento é uma técnica de distinção térmica eficiente que, com os debidos cuidados e monitoramento, é aplicável para a distinção de resíduos. É um método de distinção ambientalmente adequado e economicamente favorável, visto que a utilização de resíduos reduz o custo da compra de combustíveis convencionais, sendo uma prática que tende a crescer no mundo, além de reduzir a exploração de gásidas e a emissão de CO2 de combustíveis fósseis. O coprocessamento pode ser aplicado para a destinação ambientalmente adequada de resíduos médicos, tais como os utilizados nos pacientes durante a pandemia de Covid-19. E os resultados indicam que existe a necessidade de regulamentação do coprocessamento de maneira a ser aplicado para a destinação ambientalmente adequada, sem causar danos ou risco à saúde da população e ao meio ambiente. Essas foram as referências utilizadas e muito obrigada pela atenção.